Fala pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo Edmar Reis Estamos aqui nas proximidades do Parque Beto Carreiro World Em Penha, Santa Catarina, sul desse Brasilzão Nessa cidade sensacional que acomoda o maior parque temático da América Latina Beto Carreiro E se encontra, todo mundo já sabe, todo mundo sabe, todo mundo pesquisa Aqui no bairro da Armação Poucos metros da praia Poucos metros de navegantes Poucos KMs, né? Poucos KMs aí de Pissarras Um ponto estratégico Um parque muito procurado durante o ano inteiro E hoje o dia tá sensacional Vou falar pra vocês Dia hoje 26 graus, 27 graus, né? Porém... Top! Aí o castelo aí, anda Daqui o dia eles pintam ele de novo, tá meio desbotado as coisas, olha lá Pousadas, restaurantes Tudo bem pertinho Fácil acesso pra quem quer ir no parque Essa área aqui, quem quiser colocar no Google Mapas aí, procurar hotéis E colocar proximidade do barque Beto Carreiro Vai ter uma centenas De locações aí Pra todo mundo que procura Essa parte que a gente tá aqui Tem aproximadamente, só nessa região aqui Mais de 150 locações Estabelecimentos, né? Pra alocar Pra alocar Seu apartamento Sua casa Pelo RNB Pela Tripadvisor Pelo Brookings Pelo N coisas É muito É muito vasto É muito vasto Então, quem gosta Deixe o seu like Se inscreva no canal Vamos entrar aqui Nessa roazinha Pra gente não ficar parado No semáforo ali Fábrica de gelo Aluga-se Final de semana E temporada Olha lá RNB Cara, aqui é Tem em casa Que você nem percebe Ó, outra Pra RNB Tem em casa Que não tem placa nenhuma Você vai ver Você procura Lá nas locações Lá tem Aluga É complicado Não, é fácil Chegamos aqui Na Eugênio Krause Essas nuvens Dão contraste Show de bola, né gente? Vamos na passadinha Ali na No Trapiche Que deve estar bombando Vai sair o Mood Mood Residence A Igreja de São José Operari Dia top, hein gente? Olha o Mariscão Olha o Mariscão Aqui Olha o Mariscão Olha o Mariscão Olha a filhinha Pra ir pra Penha É pessoal Aqui Por causa de Penha Ser Procurado Nessa temporada Muito por causa do parque Também A gente tem que ser bem sincero E falar O parque é um atrativo Pra toda a região Isso não tem nem o que falar O parque é um atrativo Pra toda a região Porque todo mundo vende dinheiro Aqui em cima Do que o parque Favorece a região Não tá escrito Isso aí não pode nem falar Deixar de falar Porque o parque é o divisor de águas Aqui pra região Entendeu? E nessa temporada agora Esse ano Que foi muito boa a temporada Querendo ou não Gravatar ali Quem acompanhou meus posts Aí Meus vídeos Viu que Queima de fogo Sensacional Dá pra cortar por aqui Pra sair lá na frente Mas Vamos Vamos por aqui mesmo A gente entra em algumas ruas Aqui Sai lá na frente É que o pessoal confunde Aqui na frente O que acontece Quando você quer ir pra Pissarras Você já pode Tipo Não é mão inglesa Mas já tem Não vem carro ao contrário Todo mundo fica com medo De bater carro Não vem Então se eu quiser Virar aqui direto Entrar à esquerda E virar direto Eu já posso virar Porque tem sinalizadores ali E pra quem tá vindo A São João Das praias De lá pra cá Já pode virar direto Igual eu fiz aqui agora Não preciso ficar parado aqui Entendeu? É lógico Dá medo Dá medo Mas Aí ó Os carros estavam Porto da Lência Sai aqui ó Todo mundo querendo passar Na praia do Trapiche Todo mundo indo pra praia do Trapiche Pousada Marela Amarela Estacionamento O mar tá parecendo Um tapetão Aqui não tem Aqui ó Aqui o que tem de frente De navegante Vou explicar pra vocês Muitas vezes Muitas vezes É que aqui Por causa das montanhas Ela quebra um pouquinho Essa 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 marola Do mar Nesses Né? Essa movimentação Da água Né? As montanhas Tiram isso Então deixa o mar Aqui parecendo um tapete É um tapete Um tapete mesmo Então você vai chegar ali Agora ali Enquanto lá no gravatal O mar tá turbulento Mexido Igual as falas Né? Você chega aqui Agora aqui tá Tranquilo Ó Mediterrâneo Um dos melhores Restaurantes aqui De Penha Se você procurar É qual os 10 Restaurantes Aqui em Penha Só aqui na praia Aqui tem isso aí Ó Casa do Tempero Tá entre os 10 Também Ó Aí o Parque Terra Atlântica A galera Do artesanato Aí ó A Isabela já vem aí Gente Ó o Aliri O Aliri é outro Restaurante bom Aqui da região Olha aí Olha o Aliri Estacionamentinho Passando Pix No débito No crédito Galera aqui Não perde nada Não Show de bola Movimentado Olha isso aí Galera pulando água Ali no trapiche Ali ó Água calminha Aqui é povão Gente Aqui é povão Olha isso aí Olha essa muvuca Aqui aluga cadeira Aluga Guarda-sol Olha isso aí É a muvuca É a muvuca É a muvuca mesmo Gente Olha isso aí Aí ó Quem quiser alugar um caiaque Andar Não tem onda Aqui é praia Pra criançada mesmo Cheio de ar Vou gravatar Muitas vezes Falta uma arvinha Nessa aí Olha isso aí Olha isso aí Então um dos dez restaurantes mais procurados em Penh Só nessa parte Que tem um monte Olha a água calminha Olha o outro aí na frente Falamos do alírio Do mediterrâneo Caso do tempero Aqui tem um birreca aí Olha aí Olha essa muvuca Gente Olha isso aí Tudo lotado hoje Olha isso Esses barquinhos aí Dos pescadores aqui Deixa eu encontrar Show de bola Olha isso Água calminha Praia pra criançada mesmo Família Olha isso aí Praia do Cascar Lá na frente também Tem uma baía Ela show de bola A Praia da Paciência Aqui atrás Que top né gente Olha isso aí É pra alugar Olha Olha lotado E o pôr do sol Aqui na parte da praia Que é show de bola Quem lembra Como é que era Antigamente Que era feio Mas agora Iniciado aqui Capoporó E é isso aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa aí o sininho Das notificações Boa semana a todos Valeu Muito obrigado Vai ter um plus aí Acompanhe nossos vídeos Valeu E até o próximo Acompanhe o plus Fala pessoal Olha esse litoral Sensacional Estamos em cima Do Trapicho Olha aí Olha a praia Do Trapicho Lotado Olha isso aí Olha a cor Dessa água Espetacular Olha isso aí Esse litoral Show de bola 200 metros pra frente Olha isso aí Vamos dar um Vamos dar um tour Aqui Olha isso aí Vamos tirar a fotinha Do outro lado Do lá praia grande Lá no finalzinho Do outro lado Lá é praia grande Do outro lado Lá é praia do Trapicho Mas olha isso aí Praia do Trapicho Olha isso aí Pessoal Lotado Olha Que movimento Olha o Trapicho Em cima do Trapicho Olha Que top Né gente Praia do Trapicho A cor dessa água É isso aí Gente Pessoal andando de caiaque Stand up Criançada Criançada na água Galera pulando na água No Trapicho Olha ali Olha aí Galera pulando na água Deixa o seu like Se inscreva no canal Acabou de pular Ativa aí o sininho Das notificações Pra ajudar A fortalecer Muito o nosso conteúdo Boa semana a todos Valeu Muito obrigado Olha Que litoral Top Ó o gravatazão De Deus Lá no fundo Olha lá Olha isso aí Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo Espetacular Valeu Fui pessoal Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.